Olá pessoal, da Salvat, do Capitão América. O áudio se chama sangue, né? Eu tava vendo, né? A parede vai publicar, né? No IPCon, colete, como, né? Eu não vou comprar, né? Uma ediçãozinha aqui custa um pouquinho mais caro, né? Acho que custa uns 200, 300 reais, né? Eu não vou ter, né? Eu já tenho esse material aqui em capa dura, né? Papel até o conchê. O material vai ser em conchê, né? Mas eu acho que meus materiais vão ser as mesmas edições, né? Vamos reunir as mesmas edições, né? Pode ter um pouquinho a mais, mas... A capa é Brad McGinnis, né? Então a capa a gente vai ter Brad McGinnis, né? A lombada, né? Essa lombadinha, né? Aqui tem o desenho do Namor, né? A gente vai ter... Aqui, né? As edições, né? Vai ter um erro, né? Que é o Capitão. 247 ou 255, né? Ó, a história, né? Vai ser... Nossa, deixa eu ver isso aqui. Ó, a história, né? Aqui. Ó, a história, né? Vai ser o roteiro do Roger Stern. O John Barney, né? Que tem uma capa aqui por... Vários vilões do Capitão América, né? Parece... Eu não sei que arte é essa. Deixa eu ver o desenho aqui, é. O Capitão América tá bem bonito, é um Capitão América bem bonito, né? O Capitão América... O que é isso aqui não? Vamos fazer, né? É o Bucking, o Zemo, o Vilva Negra... Aqui, é... O Bucking, o Capitão América, né? O Aveiro Vermelho, os cruzados... Aqui a gente tem a capa, né? A capa, né? A edição, né? Então, Stanley, apresenta a Capitão América. Então, o Capitão América vai estar aqui, né? Ele vai... Onde ele vai estar, né? Interessante, né? Que aqui, esses personagens, né? A gente tenta, né? Interessante, né? Que é o Shield, né? A arma também, a... A arma, a arma, a arma, o uniforme, né? Bem... Mesmo com a linha, né? O Tuga... Aí, Nick Fivertá com o Ballon Force Tanker. Também, aquela aí, vai estar... Vai estar de manoe, né? De... Do exército... Do exército... Que ele quer saber, né? Ele vai lembrar, né? Que ele... Foi feito, né? Uma... Umas memórias, né? Pra não... Quando no exército... Quando ele fosse, por exemplo... Meio capturado pelo nazismo, né? Ele não fosse... Pegou informações sobre a família dele, né? Sobre o governo dele, né? E... Sobre o governo americano, então... Colocar informações falsas, né? E o... E o... E o... Claro, né? E o Ballon Force Tanker vai atacar o Nick Fury. E o Ballon Force Tanker, né? Vai atacar o Capitão América, né? E o Nick Fury. E o Capitão América que vem lutar com ele, né? A gente vai ter uma luta aqui. E o corpo vai explodir. Então, a gente vai ter a revelação do Mecanos. Esse Adnet aqui... Uma coisa que eu não gostei muito, tá? Foi... Isso, tá? Que... Eles citam muita história, tá? Que tá em Nabil. Na... A-Bil, tá? Na Nabil, né? Então... Isso que eu não gostei muito, tá? Então eles citam muita história. Falando na Nabil, né? Aí tem esse outro história, né? Que é o... Com... Com... Homem-Nagão, né? Não... Não... Não é difícil de ganhar, né? Então... O robô vai explodir, né? Com o Mega Brasileiro, que tá explodindo. Aí o Nick... Aí o Capitão América... Nessa época o... O Squadron é o Capitão América Inédio Civil. Então... Eles não sabem quem é o Capitão América. Então... É sete, né? Aí o Homem-Nagão, né? Vai aqui... O Capitão América Aventar, né? Aí o Capitão América meio que vai atrás, né? Que é a continuação, né? Vai até, né? Onde... O Homem-Nagão, né? Vai, enfim... Vai... Né? Vai até o escondidinho, né? De Mecanos. Aí tem esse... Que esse Mecanos aqui... Tem corpos, né? De robôs, né? Dos... 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 Aí ele... Ele fala, né? Que ele é um vilão... Ele já lutou com o Demolidor, né? Mas que na verdade ele não é humano, né? Então ele vai ser... Ele... Ele... Ele morreu, né? E a mente dele foi colocada em um... Um robô, né? Um... Um corpo, né? É... Robô. Eu achei muito parecido aonde desse vilão aqui. Aí foi feito, né? Aí foi feito o corpo, né? O robô... Com a mente humana. Eu achei muito parecido a origem... Mas é meio que uma... Eu achei meio que uma... Eu achei meio que uma coisa da qual a Isola do MCU. Sabe? Que colocar a... Meio que a... Não é uma consciência, mas... Meio que eu acho que eles usam a... Eu achei muito parecido a mais... Interessante, né? Que o Capitão... Ele usou... O Capitão, né? Ele tentou... Ele fala que ele tentou... Se matar, mas... Ele não conseguia, mas... Ele falou que ele finalmente... Ele falou que, né? Ele... Pessoal, meu Deus, pensa... Estava subindo os reóis. Então, ele... Então, o Capitão Mega fala que ele... Fala que ele cometeu... Ele me usou... Ele usou o Capitão Mega para cometer suicídio. Aí já tem uma história que o Capitão Mega é presidente, né? Está também maluca, né? Nos anos 80. É... O Capitão Mega vai salvar, né? O Partido Populista vai oferir... Vai ele salvar o presidente, né? Então... O cara do Partido nem vai dar opção, né? Aí os caras, né? Até... Vou falar pra ele, né? Que... Interessante, né? Que nas Unidas... Acho que não sei se ainda é assim. O Votor é Bigatón, como aqui no Brasil, né? Então... Olha aqui... É interessante aqui, né? Aqui, né? O... Aqui, né? O... 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 O Edson, né? Tudo... O Capitão Presidente, né? As... A... A página, né? Nossa, agora que eu vi um... O... Mas a... É o... O... Tudo... Que é o... Aqui, né? Tudo que o pessoal que fez é edição, né? Então... O Teista, o desenhista, até o... O Editor. Aqui o pessoal que fez no Brasil, né? Aí... Aí... Aqui, né? Parece... Ele vai noção 2022, né? O pessoal que dá entrevista... O Ferro, né? Fala... A vez, mão de ferro, o Visão... Visão... Aqui é o País do Demonidor, né? Nick Fury... Dugan... O Homem-Ainha... O Dois Tanho... Aí, o Jameson, né? O Jameson não gostou disso... Aí, o Capitão Mega desiste... Ele não vai ser... Aí, a edição, né? Vai ter uma... Já, uma edição, né? Aí, parece um namor, né? Aí, o Capitão Mega vai... Vai... Lembrar, né? Como ele... Com o Namor... Com o Namor, né? Com... Com o Muzinho 2 da Shawell... E a aparição... Também com o Muzinho 2 da Shawell... O Falcão... Da Shell... Aí, claro, né? Aqui vai ter uma invasão, né? Nessa visão, né? Quem vai aparecer? Batoque... Vai liberar o Mr. Hard... Aí, o Steven, né? Vai encontrar... Vai ter esse aqui, né? Esse aqui, né? Steve Mega Meitor, né? Interessante... Aí, o Steven vai lá, né? Vai ter... Vai ter que ver o Mr. Fain... Vai também lutar... Interessante, né? Que ele vai lutar com os dois vilões... Bem interessante, né? O Falcão aqui também... Ele vai tentar... Agora, a parma é a história, tá? Com o Tamaé que ele... Ah, vai... Uma história, né? Que se passa na... Agora, essa história aqui... Vai se passa... Vai ganhar terra, né? O Capitão Mega aqui, né? Vai salvar esses casos aqui... Vai começar um... Caso de Vampira, né? De coisa de Vampira... De... Eles vão achar que é o Estribador, mas não é... Jack, né? Jack... Estribador, né? Estribador... Aí, o cara que é o Nude Deck... Ele acha que é o Barão... Sangue... Aqui, decidiu, né? O Capitão Mega vai salvar, né? Esse cara é consciente... Aí, o Capitão Mega, né? Ele vai... Ele... Deu muito a entender que o cara... O Capitão Mega deu arma, né? Para o comerciante... Ele saiu... Eu acho que o comerciante foi... Matou o cara... Eu acho... E aí, foi o que ele chamou... Mas, para a polícia... Eu acho que o Capitão Mega vai... E aí, né? Aqui vai ter uma... O Capitão Mega vai... Receber um... Um pedido, né? Do Nude Deck... Ele vai dar uma linha Terra, né? Então, no D7, né? Aí, ele vai ter um flashback... Dois invasões, né? Como ele foi, né? Com o Namor... Com... Flashback original, né? Com a galera... Dois invasões, né? Então, aqui também vai ter... Esse outro aqui, né? Ele vai mostrar aqui, né? O Barão dos 2.012, né? Ele vai mostrar aqui... Ele vai mostrar o... O escudo dele, né? O escudo da... Ele vai ver comenta, né? Nossa, cara... Ai... O escudo dele tá no... O escudo dele foi... Uma verdade mais difícil, né? Faz a Bela Fandega... Ele fala, é muito mais... Que não abre a minha mala, né? Que é o escudo... Nessa época, acho que não tinha Arraio-X, né? Que eles vão... É... Aí, ele pega, né? O... Coisa de 2.012, né? Aí, ele vai, né? Recontar o... O No Jack, né? Claro, né? Ele vai... Claro, ele vai ser atacado, né? Pegando o Barão... É... Deixa eu pegar uns que sangue, né? É... É claro, já tem aqui a Baição, né? Do William Jack... E... Forte-back, né? Do... 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 Do William Jack... Do irmão dele, né? Do William Jackson... Do William Jack, né? Do William Jack... Do William Jack... Do William Jack... Eu sinto que o Capitão América vai matar ele, tem que matar esse cara, e o irmão dele também já tá no fim da vida, ele morre. Aí a edição, a última história, é uma edição especial, contando a origem do Capitão América, uma ediçãozinha de 40 anos de aniversário. Então vai ter aqui a capa, aquela capa do Capitão América dando um soco no hit, né? Aqui vai ter um bocado, né? Vendo subir, o Presidente, falando sobre o Apoiação do Nascimento, falando sobre o Steve Rogers, ele vai estar, né? Aqui se é listando, aí a... Aqui, né, vão aparecer muito lá no filme do Capitão América, né? Aí vão, né, colocar nele, né? Aí tem um cara aqui que vai te amar, matar o cara, o doutor. Aí eles vão fazer, né, o Capitão América vai acabar com a velha vermelha. Aí ele vai usar essa moto. Olha o tacho que eles usavam na época. Aqui, né, a gente vai ter... Aí ele vai conversar com o Presidente, né? O Presidente vai dar esse escudo pra ele, meu estágio. Não, ele tá já forminhado, né? Aí aqui, né, vai estar com o... Vai estar com o Rogers, né? E se o... E o... E o... 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 O Sargento, né, fica meio bafo com ele. Aí o Cornel, eu vou achar o Sargento, né? Ah... Só que não tem nenhum Sargento, o Cornel. Aí o Bank, né, vai descobrir depois, né? Que tem esse... O Bank, né? É... O Bank, né? Vai lá... Não tem... Ah... Outros... O... A do Capitão América, né? O que eu fiz aí, Bank? Eu estou aqui, não estou? Falar que ficou de gracinha, hein? Estou dando uma risada. Aqui deve dar uma explicação, né? Aqui deve dar uma explicação, né? Aqui deve ter uma noite. Os mesmos, o jovem Bank Barnes. E antes que ele tenha, o Steve Rogers e a Capitão América. E aí, né? Ele vai descobrir, né? Então, a gente vai ter aqueles invasões. Que nem é o combateu nazista, né? Aí também ele vai. Daí, enfim, tá o cabelo vermelho. Ele vai nesse outro lado. E aqui ele vai conhecer os vinha dois. E aqui ele vai, né? Aí hoje... E ele vai... Diz que tá o hino americano. Então, vamos lá. Só continuar a produzir o PUR também por respeito dos americanos. Então, tem uma bebe bagafiana da Capitão América. Então, já tá aqui até os anos 2000, né? Que tem a nova Marvel, né? Acho que é isso. Vai em 2012, tá? Então, a Marvel se pode ficar com isso. Os parte 2, né? O estágio, tá? Os piores estágio foi esse aqui, ó. O melhorzinho é esse aqui. Os melhores, né? Esse aqui também é bonito. Claro, o resto que tinha na coleção, né? O... 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 O veneno. Já tem esse o veneno, né? O Hulk, né? Da... Salvat. E o... Da... 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 Eu vou lançar o filme, né?